Bom dia meu povo, aí do nosso canal Jornal do Povo, estou aqui pessoal de cima da ponte que liga Joaquim Gomes com flecheiras Alagoas, vamos aqui saudar todos os trabalhadores do nosso Brasil, 1º de maio, dia dos trabalhadores, essa é minha galera aí do nosso canal Jornal do Povo, daqui do município de Joaquim Gomes, eu mando saudações para nossos trabalhadores, não importa a função, estamos aqui prestigiando o pessoal nesse pequeno vídeo, aqui de cima da ponte que, sobre o rio Camaragi de Mirim, observamos aí essa bela paisagem, aqui nesta manhã de domingo, 1º de maio de 2022, eu mando salvo aí para toda a galera aí que vem aí comentando os nossos vídeos, dá um like, pessoas, só pessoas boas aí pessoal, o meu público, agradeço muito o meu público aí, quase 2 mil inscritos, são um público muito, muito ok, é um público sarado, isso é o que importa, o que importa pessoal não é a quantidade, mas sim a qualidade, mandando salve aí para nosso amigo ERM News, cara topado aí, você vai em conta aí desse cara aí para precisar de alguma coisa, ele nunca joga em roxo pessoal, sempre é um grande servidor, um salve aí para nosso amigo do canal Morceguinho, é isso aí, canal Morceguinho, Jornal do Povo, mandando salve aí para toda a galera aí, YouTube, inscritos, né, que vem aí engajadamente nos acompanhando as nossas notícias, paisagens em tempo real do nosso município de Galegôs, mandando salve aí para Ramildo Motos, um salve aí para Ramildo Motos, o Elito Santos, é isso aí, para os guerreiros aí, trabalhadores, né, pessoal, o trabalho, ele é digno, não importa o que você esteja fazendo, não importa o que você esteja, esteja na qual função, pessoal, o que importa que o trabalho, ele é digno, não importa que você ganhe um salário mínimo, ganhe meio salário mínimo, mas o que importa é o seu esforço, a tua dignidade, né, isso aí é o que importa dentro da, de uma sociedade justa, então, pessoal, vamos aqui se aproximando, mostrar para vocês essa linda paisagem aqui, linda paisagem, mostrando diretamente aqui do nosso canal, essa linda paisagem, galera, aqui, olha só aí, aqui já estou, do outro lado de Flecheiras, é isso mesmo, atravessou a ponte, pessoal, atravessou a ponte do rio Camaragibe Mirim, vamos, observamos aí, olha aí, já é Flecheiras, aqui já é Flecheiras, aqui, lá do outro lado onde eu estava é Joaquim Gomes, e aqui já é Flecheiras, mandando salvo aí para, para o canal Batista 013, pessoal, tudo isso aí, pessoal, que a gente faz com dignidade, é trabalho, viu, hoje é dia do trabalhador, estamos aqui homenageando, prestigiando, a todos os trabalhadores, do nosso município, de Joaquim Gomes, e de todo o Brasil, mandando salvo aí também, para o nosso canal, o canal Comédia, de Joaquim Gomes, Alagoas, organização Cícero Cruz, está aí também, pessoal, divulgando, as belezas do nosso município, né, muitas coisas boas aí, muitas vezes, pessoal, os nossos vídeos, ele, para quem não percebe, ele é relevante, né, e, muitas vezes, ele tira até uma pessoa, dá até pressão, pessoal, isso é bom, entendeu, isso é bom, levando em consideração, levando em consideração, isso é bom para nós, os nossos vídeos, nas simplicidades, que seja, pessoal, mas ele é, são simples, e muitas vezes, serve para terapia, para tirar alguém da depressão, pessoal, é isso mesmo, muitas pessoas precisam de, de dialogar, conversar, né, com as outras, se soltar, né, seus problemas, e, é isso aí, e não tem como, vai lá, abre o YouTube, e conversa com as pessoas, as pessoas, YouTube, simples, né, que, simples, que posta vídeo, constantemente, vai lá, assiste, e essas pessoas, pessoal, elas são curadas da depressão, sem perceberem, por isso que nós estamos aqui, a cada dia, a gente, divulgando o nosso trabalho, né, os YouTubes, também são, trabalhadores, guerreiros, trabalhadores, guerreiros, que vem sempre, né, conscientizando as pessoas, ensinando as pessoas, e hoje é o dia do trabalhador, e eu estou aqui, mandando um salve, para todos os trabalhadores, do nosso Brasil, é o canal, Jornal do Povo, pessoal, aqui, mostrando sempre, a realidade, do nosso município, e região, um abraço, a toda a galera, comenta aí, o que você achou, desse vídeo, e Deus, abençoe, a todos, lembrando, pessoal, manda um salve, para o nosso, Cícero Locutor, é isso mesmo, Cícero Locutor, Marcelo Bois, os grandes guerreiros, aí pessoal, que vem aí, usando a sua voz, para, prestando aí, a sua voz, para, a comunidade, esses caras, são os guerreiros, pessoal, empresta a sua voz, para, beneficiar, a nossa comunidade, essa aí, valeu, tamo junto, e até, a próxima, 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 Legenda por Sônia Ruberti